Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei! Eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Este vídeo é para avisar a vocês a respeito da live que nós vamos ter hoje no nosso canal. Uma live sobre 2023, o ano de São Miguel Arcanjo. Você sabia disso? Você sabia que o ano de 2023 é o ano de São Miguel Arcanjo? Eu não sabia. Quem me disse isso foi o professor Rafael Brito, que já escreveu três livros sobre os anjos, é doutorando católico, missionário, doutorando em teologia, e hoje nós vamos conversar a respeito disso. Tudo o que você precisa saber sobre o ano dos arcanjos. Eu não sabia, eu tenho muita curiosidade nesse assunto, então fica aqui o meu convite. Será uma live fantástica. E vocês não podem deixar de acompanhar. Hoje, 8 horas da noite, aqui no canal Católicos de Verdade. Nós temos feito lives preciosíssimas, lives importantíssimas, com assuntos bem relevantes para a nossa fé católica. E eu, como um jornalista católico, eu tenho o dever de trazer a vocês esses conteúdos, investigar, perguntar, tirar as curiosidades. Também você pode deixar aqui perguntas. Você pode, na live, perguntar. Se for pertinente, nós vamos também deixar as perguntas ao professor Rafael, na live. Eu tenho certeza que vai agregar muito em nossas vidas, na minha vida e na sua vida também. Se você tem curiosidade, ou se você tem um anseio de saber mais, querer aprender mais sobre os arcanjos 2023, o ano do arcanjo Miguel e dos outros arcanjos. Que você venha participar da live conosco. Que você participe, assista, compartilhe, para que mais pessoas também estejam aqui no canal Católicos de Verdade para aprender sobre os anjos de Deus, que é um assunto muito relevante. Eles nos defendem no combate contra as forças espirituais do mal que estão espalhadas nos ares. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração. O Que Quinto Rei. O que? O Que Quinto Rei.